Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, aqui do Cantinho da Arte, mas todo mundo me chama de Lia. Eu quero agradecer a todos os inscritos, a todos os comentários, eu tô muito feliz com todos vocês. E aos novos inscritos, eu quero dizer que sejam todos bem-vindos, que aqui a gente aprende um pouquinho de crochê. O pouco que eu sei, eu tento passar pra vocês, tá bom? Então, gente, na aula de hoje, a gente vai fazer esse lindo tapetinho, que vai ser um jogo de banheiro. Eu quero mostrar pra vocês como ele fica muito assentadinho, tá? Ó, ele não tem imperfeições, ele fica bem certinho, ó, tá? Ele foi todo trabalhado no fio 8, nessa parte verde-água, ele é trabalhado no fio 8. E aqui, nesse lindo bico, eu trabalhei com o fio 6. Então, gente, na parte do fio verde, número 8, ele ficou pesando 236 gramas. E o bico ficou pesando 90 gramas, tá bom? A medida dele é de 50 centímetros. Eu já expliquei em outro vídeo, mas quem não assistiu, eu vou falar agora também. Eu gosto de fazer meus jogos de banheiro com a mesma medida, tá? Eu faço as três peças iguais, a tampa do vaso, o tapetinho de chão e o tapetinho pé de vaso. Eu acho que não tem necessidade, se tratando de jogos econômicos, de fazer o tapetinho de pia maior. Porém, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer o tapetinho de pia maior, é só dar continuidade aqui nessas carreirinhas, antes de fazer essa carreira de ponto alto, tá bom, gente? Então, vamos dar início à nossa aula. Pra confeccionar esse jogo, eu vou trabalhar com esse barbante, número 8. A cor dele é verde abacate, tá? Ó. Verde abacate, fio 8, tá? Eu vou tá trabalhando com esse barbante. E no acabamento, eu vou tá usando o branco, tá? Mas aí, fica a critério de vocês a execução das cores, tá bom, meninas e meninos? Vamos começar? Para o início desta peça, eu vou tá trabalhando com o fio 8 e a agulha 4.0, tá? É a agulha que eu uso, mas aí vocês veem a agulha que fica melhor pra vocês, tá bom? Então, vamos começar fazendo 5, 7 correntinhas, tá? Vamos lá. Dei a minha laçadinha e fechei a primeira. Vou fazer mais 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Tô analisando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. 7. Venho aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Até aqui, bem simples, né? Agora, dentro desse intervalinho, aqui dentro do círculo, a gente vai subir 4 correntes. 1, 2, 3. 3 correntes equivalem a um ponto alto. E eu vou fazer mais uma, que é de espaço. E volto dentro do nosso intervalinho aqui, dentro da nossa argolinha, tá? Ficando assim... Desfiou minha linha, gente. Ficando assim com dois pontos altos, tá? Faço uma correntinha de intervalo. E volto dentro da nossa argolinha. A gente vai trabalhar um ponto alto e uma correntinha por 12 vezes, tá? A gente tem que ter 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vai ficando dessa forma. Eu vou confeccionar os meus e já venho. Confeccionei meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. E já trabalhei mais uma correntinha. Venho aqui de baixo pra cima, conto um, dois. Na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. E já entro dentro daqui do intervalinho e faço um ponto baixíssimo também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Ai, Lia, não quero fazer com fio 8, quero fazer com fio 6. Não tem problema nenhum. A sequência é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que aqui no início, ao invés de fazer sete correntes, vocês façam cinco, tá bom? Cinco correntes. E aí, depois, a receita é a mesma coisa. No final, o tapete vai ficar menor, claro, porque o fio 6 fica menor. Aí, é só vocês irem dando sequência nos aumentos, tá? Não tem segredo, tá bom? Então, ó, trabalhei um ponto baixíssimo aqui dentro. E vamos iniciar agora a nossa segunda carreira. Vamos fazer três correntes e vamos trabalhar aqui dentro do intervalinho, dois pontos altos. As três correntes já são um ponto, eu vou trabalhar mais um ponto, tá? Ficando dessa forma. Dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Venho no próximo intervalinho e trabalho dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo, venho no próximo intervalinho e trabalho dois pontos altos. Então, essa é a sequência da segunda volta, tá? Vamos trabalhar dois pontos altos em cada intervalinho e uma correntinha de espaço. Eu vou fazer as minhas e já venho. Prontinho, pessoal. Finalizei a segunda volta, já fiz a minha correntinha de intervalo. Essa vai ser a sequência, gente, de todas as voltas. Vamos sempre vir na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Fechando com um ponto baixíssimo, a gente caminha no ponto de base com um ponto baixíssimo também. E já venho no intervalinho com um ponto baixíssimo. Já subo três correntes e vamos dar início à nossa terceira volta, tá? A terceira volta, a gente vai trabalhar três pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Então, as três correntes já equivalem a um ponto. Fiz um, vou fazer mais um. Uma corrente de intervalo, venho aqui no próximo espacinho e trabalho três pontos altos. Gente, esse tapete, ele é muito econômico e muito rápido de fazer, tá? Vocês vão amar fazer ele. Ó, essa é a sequência da volta toda. Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Chegando no final, vou fechar na terceira. Venho trabalhando ponto baixíssimo até o intervalo. Eu vou fazer os meus e já venho com vocês. Terminei a nossa terceira volta, gente. Olha como ele vai ficando perfeitinho, ó. Esse tapete, ele é muito gostoso de fazer e ele dá certinho. Vou subir minhas três correntes. Três. Volto no intervalinho e trabalho um ponto alto. Ficando com dois. Faço uma corrente, laço a minha agulha e no mesmo intervalinho faço mais dois pontos altos. A gente vai trabalhar agora leques de dois pontos altos separado por uma corrente em cada intervalinho, tá? Então, eu venho, faço uma corrente, venho no próximo intervalinho e trabalho outro leque. Um ponto alto. Dois pontos altos, uma corrente. E mais dois pontos altos. Então, essa é a sequência da nossa quarta carreira, tá? Vamos trabalhar esses leques por toda a volta. Eu vou confeccionar os meus e já venho. Trabalhei a nossa... Desculpa, gente. Trabalhei a nossa quarta volta, fazendo os lequezinhos separado por uma correntinha. Já fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar em cada ponto com um ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, tá? Cheguei no meio do leque, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Que equivale a um ponto alto. Venho dentro do leque e trabalho mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo, venho no intervalinho entre um leque e outro, e faço dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo, venho dentro do leque e trabalho dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Então, essa é a sequência da nossa quinta volta. Vamos trabalhar grupinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Vamos trabalhar dentro do leque e no intervalinho. Vai ficando dessa forma. Eu vou confeccionar os meus e já venho com vocês. Então, a nossa quinta volta, pessoal, foi grupinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Eu já fiz a minha última correntinha. Vou vir na terceira e fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Venho no ponto seguinte e faço outro ponto baixíssimo. Venho aqui no intervalinho e trabalho mais um ponto baixíssimo. Subo três correntes, que equivalem a um ponto alto. E vamos começar a confecção da sexta volta. Na sexta volta, vamos trabalhar três pontos altos, tá? Então, em cada grupinho, cada intervalinho, a gente vai trabalhar um grupinho. Deixa eu ajustar a câmera aqui pra vocês. Em cada intervalinho, vamos trabalhar um grupinho com três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalinho e trabalho três pontos altos, tá? Então, essa é a sequência da nossa sexta carreira. Eu vou confeccionar a minha toda, dessa forma, fazendo três pontos altos, separado por uma correntinha. E já venho com vocês. Prontinho, pessoal. Confeccionei a nossa sexta carreirinha, trabalhando bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Fechei na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora, eu venho caminhando com ponto baixíssimos até o intervalinho. Vai ser sempre essa sequência, tá bom, gente? Fecha na terceira com ponto baixíssimo e vem caminhando até o intervalo com ponto baixíssimo, dessa forma. Trabalho três correntes. E essa sétima carreira vai ser idêntica à sexta carreira. Vamos trabalhar bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Tá bom? Então, vocês vão fazendo aí, que eu vou fazendo os meus. É a mesma coisa da sexta volta. Vamos repetir. Três pontos altos em cada bloquinho. Separados por uma correntinha, tá? Vai ficando dessa forma. Então, eu vou confeccionar a minha volta toda e venho com vocês. Finalizada a nossa sétima volta. Percebam como ele vai ficando certinho, gente. Esse tapete é muito gostosinho de fazer, não dá defeito. Então, fiz a minha sétima volta trabalhando grupinhos de três pontos altos. Já fechei na terceira com ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimos até o intervalo. Venho trabalhando meus pontos baixíssimos. Até chegar no intervalinho, tá? Dessa forma. Subo três correntes. Laço a minha agulha. E agora, dentro do intervalinho, vamos trabalhar novamente leques. Tá? Vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Venho no próximo e trabalho o leque. Então, essa é a sequência da nossa oitava carreira, tá? Vamos trabalhar os lequezinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha. E depois, uma correntinha de intervalo. Tá bom, gente? Então, essa é a oitava volta. Eu vou confeccionar a minha. E venho com vocês pra gente iniciar a nossa volta de número nove, tá bom? Eu vou fazer o meu e já venho. Finalizada a nossa carreirinha número oito. Confeccionada com leques de dois pontos altos, separados por uma correntinha. Venho aqui na minha terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Gente, se a imagem estiver tremendo um pouquinho, vocês me perdoem. Mas é que eu tô com o ventilador ligado. Tá muito quente aqui onde eu moro, tá? Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto baixíssimo. E no intervalinho, também faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Deixa eu ajustar assim pra vocês verem melhor. Uma, duas, três. Venho dentro do leque e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Venho aqui no espacinho. E trabalho dois pontos altos juntos. Dessa forma. Uma correntinha de intervalo. Venho dentro do leque. E trabalho dois pontos altos. Então, na carreira de número nove, vamos trabalhar dessa forma, tá? Vamos trabalhando o grupinho de dois pontos altos, separados por uma correntinha. Nessa volta, o nosso tapetinho vai começar a dar uma embabadada. Por conta dos aumentos. Porém, não se preocupem que nas carreiras seguintes, a gente acerta todo esse babadinho, tá? É, o que que eu quero falar pra vocês? A gente tá na carreira nove, trabalhando grupinhos de dois pontos altos. Deixa eu erguer pra vocês verem. Trabalhando o grupinho de dois pontos altos no intervalo e dentro do leque. Então, a gente vai trabalhar nessa sequência na carreira nove, na dez e na onze. Não vai mudar nada. Vamos fazer bloquinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Então, só pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai trabalhar três carreiras em dois pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer as minhas três carreiras, e depois eu volto com vocês pra dar sequência. Voltei, pessoal. Confeccionei as minhas três carreirinhas com dois pontos altos, separados por uma correntinha. Então, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras, tá bom? Então, na carreira de número onze, a gente terminou. Eu vou chegar mais perto pra que vocês possam ver, ó. Aqui, trabalhamos o leque. Deixa eu pegar de assim, que fica mais fácil pra vocês entenderem. Ó, trabalhamos a carreirinha de leque, e uma, duas, três carreirinhas com dois pontos altos, tá bom? Eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo, caminhei com um ponto baixíssimo, no intervalo também um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer três correntes. Duas, três. Lacei a minha agulha, venho no intervalo, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Vamos ficar com três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e trabalho três pontos altos. Então, gente, essa é a carreira de número doze. Certo? Carreirinha de número doze. O que que eu quero falar pra vocês? A gente vai fazer igual a gente fez as de dois, tá bom? Vamos fazer três carreiras desse jeito, com bloquinho de três pontos altos, separado por uma correntinha. Como elas são iguais, não tem necessidade de eu gravar uma por uma pra vocês verem. É só fazer três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, tá bom? Vamos fazer assim por três voltas, ficando assim com quatorze carreiras no nosso tapetinho, tá bom? Então, eu vou confeccionar as minhas três carreiras de três pontos altos. Depois, eu mostro, voltando certinho pra vocês, como que a gente vai continuar o nosso tapetinho, tá bom? Já, já eu volto. Oi, gente, voltei com vocês, com a nossa peça feita as três carreirinhas em pontos altos, tá? Ficamos num total com quatorze carreiras, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Como eu tinha dito pra vocês, a gente ia fazer uma sequência, ó. Três carreirinhas com três pontos altos, tá bom? Bem certinho, sem fazer aumento e nem diminuição. Agora, a nossa décima quinta carreira é bem fácil de fazer. Vou subir três correntes. Duas, três. E vou trabalhar apenas nessa laçadinha de trás, ó. Só nessa aqui, tá? Vou fazer um ponto alto. Pegando a laçadinha de trás, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Na correntinha, a gente trabalha um ponto alto. E volta trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Por que que eu tô fazendo na laçadinha de trás? Pra dar esse efeito de relevo na nossa peça. Eu acho que fica bem bonitinho. Dá um charme na nossa peça, tá? Ó, ó o jeito que vai ficando. Então, a décima quinta carreira, a gente vai trabalhar pontos altos sobre cada ponto. E em cima da correntinha, ponto alto também, tá bom? Eu vou fazer a décima quinta toda desse jeito e já venho com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei a nossa carreirinha em pontos altos, ó. Ficando dessa forma. Olha como fica bem certinho o nosso tapetinho, tá? E agora, eu deixei pra fazer junto com vocês. Esse pedacinho aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar na terceira correntinha, como a gente já faz, né? Sempre. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou arrematar o fio, tá? Eu já mostrei em vários vídeos, mas eu vou tentar mostrar nesse aqui pra vocês também. Eu solto um pouquinho. Pego a minha agulha de trás pra frente, nesses dois pontos aqui, ó. Nessas duas argolinhas, tá? Dessa forma. E puxo essa argolinha aqui, lá pra trás. Dessa forma. Venho aqui, pego a ponta de linha. Puxo. Dou uma apertadinha. E depois, eu faço aqueles três nozinhos, tá? Então, essa etapa com o fio número oito está pronta. Nessa etapa, o nosso tapetinho fica medindo 43 cm de diâmetro, tá bom? 43 cm. E agora, a gente já vai dar início ao nosso bico. Eu vou arrumar tudo e já venho. Pra trabalhar o nosso bico, agora eu vou trabalhar com a agulha 3,5, tá? Vou trabalhar com a agulha 3,5 e com o barbante branco número 6. Vou dar a laçadinha inicial. Pra que a gente possa começar, tá? Só fazer isso aqui, ó. Feito isso, eu vou entrar em qualquer um dos pontos. Não tem um lugar certo, tá bom? E vou pegar o ponto por inteiro. Dessa forma, ó. Vou pegar, vou puxar a minha linha. E fazer... Uma correntinha. Vou subir sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a minha agulha. Deixa eu chegar assim mais pro meio. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, no mesmo intervalinho que a gente começou, e faço um ponto alto. Já vou explicar. Essa pontinha aqui, depois a gente põe pra trás e arremata, tá? Por que que a gente fez sete pontos altos, ou sete correntes? Porque três equivalem a um ponto alto, e quatro é a separação do nosso leque. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Feito esse leque... Eu vou pular duas correntinhas de base, conto aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto baixo. Trabalho... Duas correntes. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas correntes. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. A gente tem que ter três intervalinhos, ó. Três intervalinhos, certo? Agora, eu laço a minha agulha, pulo um, dois. No terceiro, eu trabalho um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Laço a minha agulha, venho no mesmo intervalinho, e faço um ponto alto. Formando, assim, o lequezinho que a gente fez aqui no início. Feito isso, pulo um, dois de base. No terceiro, trabalho um ponto baixo. Faço duas correntes. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E volto fazendo, de novo, o mesmo que a gente já fez aqui, ó. Vou fazer três grupinhos dessas argolinhas. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Uma, duas correntinhas, pulo um de base, venho no próximo. Fiz três. Um, dois, três. Laço a minha agulha, pulo um, dois. No terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço a minha agulha, venho no mesmo ponto de base. Faço outro ponto alto. Pulo um, dois, no terceiro. Faço um ponto baixo. Faço e volto fazendo as argolinhas. Duas correntinhas, pulo um, venho no próximo. Então, gente, essa é a sequência pra nossa volta toda, tá? Vamos fazer assim por toda a nossa voltinha. E eu já venho com vocês. Voltei, gente, com a nossa carreirinha quase finalizada. A primeira volta do nosso bico. E eu quero mostrar pra vocês, se vocês trabalharem do jeito que eu fui explicando, todas as carreiras, sem pular nenhum ponto, ó. Eu fiz aqui, ó, um leque. Uma, duas, três. Ó. Dois pontos. Eu vou puxar esse leque pra baixo agora. Dá certinho, tá, gente? Eu venho aqui, conto um, dois. No terceiro, eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. Formando o lequezinho deitado, da mesma forma dos outros, ó. Dá certinho, tá, gente? Então, eu entro agora aqui dentro do leque e trabalho um ponto baixo. Vamos iniciar a segunda volta do nosso bico. Faço uma, duas correntes. E vou trabalhar aqui dentro do leque, onze pontos altos. Fiquei com dois, porque aqui já foi feito o primeiro. Deixa eu puxar assim, que eu acho que vocês verem melhor, porque aqui é branco, né? Então, vamos lá. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dar uma puxadinha, porque ficou apertado o meu espaço aqui. Oito. Nove, dez, e onze. Lembrando, é a segunda volta do nosso bico, tá? Sem correntinha nenhuma, eu vou vir direto dentro do primeiro espacinho aqui das argolinhas. E vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho aqui no próximo intervalinho e trabalho um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho no próximo e trabalho um ponto baixo. Sem fazer correntes, eu laço a minha agulha, venho dentro do intervalinho e trabalho novamente onze pontos altos, tá, gente? Então, essa é a sequência da nossa segunda volta do bico de acabamento do nosso tapetinho. Então, eu vou fazer assim por toda a nossa volta e depois eu venho com vocês pra gente fazer a terceira carreirinha, tá bom? Prontinho, pessoal. Cheguei ao final da segunda volta do nosso bico de acabamento. E eu quero mostrar pra vocês que ele fica meio erguidinho assim, é normal, tá bom? Agora, nessa próxima carreira, ele vai ficar bem assentadinho, tá? Então, ó, cheguei aqui no final, fiz meus onze pontos altos, fiz um intervalinho, outro intervalinho. Agora, sem corrente nenhuma, eu vou vir aqui na terceira corrente do primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou subir uma, duas, três correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais uma corrente, que é o intervalo. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto com o intervalo de uma corrente, tá? Eu vou fazer os meus aqui, e vocês vão acompanhando. Então, em cima dos onze pontos, a gente vai trabalhar dessa forma. Um ponto alto, uma corrente. Ó, um ponto alto, uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Esse já é o último, tá? Ó, fiz o último. Quando chegar no último, a gente só trabalha o ponto alto, não faz a corrente, tá bom? Aí, eu venho direto aqui dentro do primeiro intervalinho, trabalho um ponto baixo. Faço uma, duas correntes, venho no próximo intervalinho, e trabalho um ponto baixo. Percebam que a gente iniciou com três intervalinhos. Na segunda carreira, ficamos com dois intervalinhos, e na terceira, apenas um, tá? Sem correntinha, eu venho aqui dentro do primeiro ponto, do lequezinho da frente, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Então, gente, essa é a sequência da nossa terceira volta, tá? A gente vai fazer assim por toda a volta, eu vou confeccionar todos os meus, e volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz a terceira volta do nosso bico, e deixei pra finalizar junto com vocês. Se vocês quiserem fazer com a mesma cor, ó, eu vou entrar na terceira, ó, primeira, segunda, terceira. Se vocês quiserem continuar, porque a última carreira, agora, vai ser em picô. Se vocês quiserem continuar com essa cor, ou com a cor que vocês estiverem fazendo, vocês façam. Eu vou arrematar aqui, vou voltar com o fio verde, tá? Então, eu vou só puxar aqui, depois eu faço o meu arremate certinho. Então, eu vou trabalhar agora com o fio verde, abacate, número oito, tá? Como que a gente vai fazer? Vou pegar pra cá, pra aquela pontinha de linha não atrapalhar, tá bom? Eu vou entrar aqui, ó, pra que vocês entendam bem. Aqui no intervalinho, entre os dois lequezinhos, e vou trabalhar um ponto baixo, tá? Ó, vou pegar a minha linha. A posição tá ruim hoje pra mim gravar, gente. Ó, vou fechar a laçadinha, tá? Vou voltar aqui dentro, no mesmo intervalinho, e vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Deixa eu tirar agora, que é com linha verde, vocês vão ver melhor no branco, né? Vou pular o primeiro ponto, e o segundo ponto. Nesse intervalinho, depois do segundo ponto, eu vou entrar nele direto, sem fazer corrente, e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vou subir uma, duas correntes, vou pegar as duas argolinhas da frente, e vou fechar com um ponto baixo. Formando, assim, o nosso primeiro picô. Dessa forma. Venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, pego as duas da frente, e faço um picô. Dessa forma que é feito o picô, para as meninas e os meninos iniciantes. Pra quem já sabe, eu vou seguir fazendo o picô direto aqui, tá? Em todos os intervalos. Então, eu faço um ponto baixo. Venho, e faço um picô. No próximo intervalo, trabalho um ponto baixo, duas correntinhas, fecho o meu picôzinho. No próximo intervalo, trabalho um ponto baixo, e um picô. Essa é a última carreirinha do nosso tapete, tá, gente? Gente, tá tão quente na minha cidade, que tá dando trabalho pra mim puxar a linha. Eu espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Toda hora eu dou uma olhada na câmera, mas tá muito difícil de eu trabalhar. Mais um picôzinho. No próximo, mais um picôzinho. E no próximo, mais um picô. Agora, é o último. Então, gente, nós vamos trabalhar dessa forma. A gente vai pular dois pontos e entrar no próximo, tá bom? No próximo intervalo, ó. Pulei um, dois, no próximo intervalo. Ai, gente, aqui não tem picô. Desculpa, desculpa, desculpa. Me empolguei aqui nos picô. Ó, é um ponto alto, dois pontos altos, e aí entra o intervalinho, tá? Vou vir direto agora aqui no meio e fazer um ponto baixo. Pulo um aqui. Nesse aqui eu venho. E faço mais um ponto baixo. Ficando dessa forma. Vai ficando bem certinho, viu, gente? Se o ponto de vocês for muito apertado e vocês quiserem fazer do começo, pode fazer. Mas, como eu tô trabalhando com o fio 8, eu não quero pegar desde o começo, porque senão vai embabadar esse bico, tá? É por isso que eu tô dando essas puladas de início, tá bom, gente? Então, eu vou seguir do jeito que a gente fez aqui, eu vou fazer em toda a volta do nosso tapetinho, e vou arrematar o fio, tá? E daqui a pouquinho eu volto, conversando com vocês, dando algumas instruções de como a gente vai prosseguir com o nosso jogo de banheiro, tá? Mas, do mais, é esse aqui. Eu vou seguir fazendo os picôzinhos e já, já eu volto. Prontinho, pessoal, voltei com o nosso tapetinho finalizado, ó. Mostrando pra vocês que fica bem certinho, tá vendo? Não tem que acertar nada, ele fica bem bonitinho, ó. Tá? E aqui, eu não falei enquanto eu tava fazendo, ó. O meu ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôzinhos. Porém, se vocês forem dar sequência com o fio número seis, vocês comecem a fazer aqui, desde o primeiro, os picôzinhos, tá? Igual eu trabalhei nesta peça aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu comecei desde o cantinho, ó, os picôzinhos, porque aqui eu trabalhei com o fio seis. Aqui, como foi o fio oito, eu não quis... Colocar muitos pra que não embabade, pra que fique certinho no chão. Aqui, ele tá com esse volume aqui, porque eu tava com a peça dobrada assim na mão e eu estava confeccionando, tá? Mas, ó, ele tá bem certinho. Tá bom, gente? Então, o que que eu quero explicar também? Esse aqui é a base do nosso jogo de banheiro Lia, tá? Eu vou dar o meu nome pra esse joguinho de banheiro. O jogo de banheiro Lia. Então, vocês vão confeccionar três peças iguais a essa. Iguaizinhas, tá? Não vai modificar nada. Então, vai ser o tapetinho de vaso, o tapetinho de pia e a tampa do vaso, tá certo? Aí, vocês vão falar pra mim, Ai, Lia, como é que eu vou pôr na tampa do vaso? Vou ensinar agora pra vocês, tá bom? Eu vou ajeitar os materiais e já volto. Voltei e vou trabalhar com dois marcadores desses. Se vocês não tiverem, não tem problema nenhum. Corta dois pedacinhos de linha, tá bom? Como que a gente vai fazer? A minha peça tá do avesso, tá? E eu vou vir aqui no meio de qualquer um desses bloquinhos. Eu vou dar um zoom pra que vocês vejam melhor. Ó, deixa eu chegar assim. No meio de qualquer bloquinho, tá? Lembra que a gente fez separação de uma correntinha? Pois bem. Então, a gente vem aqui, ó, no meio. Tá certo? Ó, no meio do bloquinho, ó. Tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contar 21 bloquinhos, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Cheguei aqui no vinte e um, eu vou virar meu trabalho e vou vir no pontinho do meio também, dessa forma. Tá? Então, a nossa peça vai ficar marcadinha assim, ó. Um aqui, outro aqui. E agora, a gente vai dar início à nossa telinha, tá? Eu vou trabalhar com o fio branco e já vamos começar. Prontinho, pessoal. Já peguei a minha linha, o meu barbante branco, número seis, e a minha argulha três e meio. Eu vou tirar aqui, porque eu já vou iniciar aqui em cima, tá? Apenas de um lado, apenas aqui onde eu vou começar. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa argolinha mesmo onde eu marquei, ó. Tomem cuidado pra colocar só nessa argolinha de trás, porque como o fio é de outra cor, se vocês pegarem duas argolinhas, vai aparecer no lado direito, tá? Então, vamos lá. Vou dar a minha laçadinha aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Ficando dessa forma. Se vocês tiverem outro jeito de começar, não tem problema, tá? Façam do jeito que vocês acharem melhor. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Que equivalem a um ponto alto, certo? Vou fazer mais oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Então, três equivale a um ponto alto e oito é o que a gente vai trabalhar. Laço a minha agulha. Venho aqui no meu trabalho. Pulo um quadradinho, venho no próximo. Aqui no próximo, eu vou pegar o fiozinho da mesma forma que a gente laçou o primeiro, ó. Quero pegar de um jeito que vocês vejam bem, ó. Apenas essa argolinha aqui, vou puxar e vou trabalhar um ponto alto. Ficando dessa forma, ó. Vai ficar assim o nosso trabalhinho. Vou trabalhar mais oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um quadradinho da base. E venho no próximo. Dessa forma. Ele vai ficando bem certinho, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vai ser assim, gente, até o final, tá? Vou trabalhar oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trabalhei, pulo um ponto de base, venho no próximo. Pego a laçadinha de cima. E fecho com um ponto alto. Meu escapou aqui. Se atentem pra não pegar na frente, tá? Senão, vai aparecer. E assim, eu vou trabalhar esses bloquinhos de oito correntinhas, ó. Até o outro marcador, tá? Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no último, ó. Vou tirar meu marcadorzinho pra mostrar pra vocês. Que dá super certo, tá? É só seguir do jeito que eu falei pra vocês lá no início que dá certinho, ó. Venho aqui na minha argolinha. E fecho com um ponto alto. Eu vou mostrar pra vocês no lado do direito, que não aparece. Pegando nessa correntinha que eu ensinei pra vocês, não aparece, tá? Ó. Fica bem certinho, tá vendo? Então, vamos lá. Terminei aqui. Sempre que a gente terminar ou iniciar, vamos fazer três correntes pra ser equivalente ao ponto alto que a gente tá trabalhando assim, tá? Então, ó. Fiz três. E agora, vou fazer sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando em cima de cada ponto alto, tá? Ó, fiz sete correntinhas, laço a minha agulha, venho em cima do ponto alto e trabalho um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhando sete correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Bem simples, né, gente? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a minha agulha, venho no ponto alto e faço um ponto alto. Então, gente, eu vou fazer assim com sete correntinhas até o final da carreira e volto com vocês. Cheguei aqui na última, pessoal. Fiz sete correntinhas, venho aqui na base, ó. Conto a terceira, de baixo pra cima, tá? Primeira, segunda, terceira. Eita! E trabalho um ponto alto em cima da terceira correntinha, dessa forma. Então, gente, essa é a sequência, tá? Vamos sempre subir três correntes e ir diminuindo uma correntinha por carreira. Então, começamos com oito, essa foi sete, agora será seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Viro o trabalho e volto trabalhando. Então, gente, o principal é a base, né? Eu ensinei pra vocês como fazer, já fiz a primeira carreira e já estou na segunda. Na terceira, né? No caso, da primeira pra agora. Então, nessa, nessa, a gente vai ficar com seis. Então, a gente vai ficar, vai fazer assim até ficarmos com um, tá bom? Quando tiver com uma correntinha apenas, eu venho com vocês. Vamos diminuindo uma correntinha em cada carreirinha, beleza? Já, já eu volto com vocês. Voltei, pessoal, fiz até a carreirinha de uma correntinha, como eu disse pra vocês. Vamos conferir. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um, tá bom? Agora, é muito simples, mas eu quero fazer junto com vocês um pedacinho pra que vocês peguem bem, tá? Subi três correntes, equivalentes a um ponto alto, vou vir no próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Sem fazer correntes, eu venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. E assim, eu vou por toda a carreira, sem fazer correntes, tá? Apenas pontos altos. Finalizei a carreirinha de apenas pontos altos, sem correntinhas de separação. E agora, a gente já vai fazer o cordãozinho pra amarrar a nossa tampa no vaso. Daqui, eu já começo, ó. Faço cinquenta correntes, tá, gente? Ó, só isso. Três, quatro, cinco. Vou fazer as minhas cinquenta e já volto. Prontinho, pessoal. Trabalhei o meu cordãozinho, ó, com cinquenta correntinhas, tá? Só isso, não faz mais nada. E eu vou arrematar o meu fio. Se vocês forem colocar a pérola, deixam um espacinho maior pra poder amarrar a pérola, tá? Fiz o meu cordãozinho, vou dar um nozinho aqui, pra que não escape. Depois, eu faço o arremate certinho. E já vamos dar início do outro lado, fazendo um cordãozinho de cinquenta também, tá? Então, a gente pega aqui pelo direito da nossa peça. Venho aqui no cantinho, ó. Na primeira correntinha aqui, ó. Dou a minha laçadinha inicial. E depois, a gente arremata esse fio bem arrematadinho, tá? Pra que não abra. E vou atrapalhar mais cinquenta correntinhas, tá? Três, quatro, cinco. Eu vou fazer as cinquenta e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. A nossa peça finalizada. Aqui, prontinho. Tá repuxado assim, porque eu dei o lacinho, ó. Hora que a gente solta, fica tudo bem certinho, ó. Aqui tem essa folguinha pra que possa encaixar bem. Eu gosto de fazer esse com ajuste, porque tem aquelas peças meia retangulares, né? E dá bem certinho. E fica bem encaixadinho, como vocês podem ver na foto aí do início do vídeo, tá? No lado do direito ficou assim. Deixa eu acertar pra vocês. Porque por conta da telinha, ele dá essa subidinha. Mas, ó. Só passei a mão, ele já ficou bem encaixadinho, ó. Tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula do jogo de banheiro Lia. Eu fiz com muito carinho pra vocês. E como eu disse no início do vídeo, é um jogo bem versátil. Porque vocês não têm que ficar aumentando, nem diminuindo pontos, né? Então, do jeito que faz um tapetinho, faz o jogo inteiro pro banheiro. Eu considero ele econômico. Porque a gente usa outro tom de linha aqui. Se a gente fosse trabalhar com um tom só, nele inteiro, poderia ser um pouquinho fora do econômico. Mas, como a gente usa dois, a gente pode estar trabalhando as nossas sobrinhas, né? Um novelo de 710 metros, a gente faz o jogo inteiro, tá bom? Então, é um jogo bem econômico. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha pra ajudar o canal. Compartilhe o vídeo no Facebook, com as suas amigas, com seus amigos. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Porque daí, toda vez que eu postar vídeo, vocês vão ser avisados, tá bom? Beijo pra todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí